A Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa realizou nesta quarta-feira uma audiência pública para discutir a portaria do Ministério do Meio Ambiente deste ano que atualizou a lista oficial de espécies de peixes e invertebrados aquáticos da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Pescadores de todo o estado vieram participar da reunião. Todos foram ouvidos e apresentaram sugestões e também mostraram descontentamento com a decisão. Um dos relatos foi em relação ao número de famílias afetadas. Só na pesca artesanal são cerca de 25 mil. 30 municípios de Santa Catarina têm atividade pesqueira. O representante do Sindicato dos Armadores e das Indústrias de Pesca de Itajaí Região fez uma apresentação com dados dos impactos dessa medida para os pescadores artesanais. Disse que o setor recebeu com surpresas mudanças. De acordo com ele, cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos de pescadores industriais serão prejudicados. A gente espera ver alguma possibilidade de ou desvincular uma proibição de pesca, pensar outras estratégias de gestão do recurso pesqueiro que não a proibição e a criminalização da pesca. A gente tem que se mobilizar e mostrar essa importância do setor, a nossa preocupação. O setor da pesca tem que ser ouvido, ainda mais em Santa Catarina que vive da pesca, vive do mar. Então é importante sim e a gente tem que dar continuidade, não pode parar aqui. O presidente da Federação dos Pescadores de Santa Catarina também usou a palavra e mostrou a preocupação do setor com a decisão. A Federação tem 42 mil pescadores artesanais credenciados. Os mais atingidos, segundo ele, são os da região oeste. Ele entregou um documento para o presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, pedindo apoio do Parlamento. Pedimos para ele fazer um trabalho socioeconômico nas colônias de pescadores do oeste de Santa Catarina, onde nós temos lá cinco colônias de pescadores, tem um número expressivo de pescadores e vão ser muito prejudicados porque as espécies do rio que vão ser as mais proibidas. Ao final da audiência pública ficou definido que será encaminhada uma moção de apelo ao Congresso Nacional, Ministério do Meio Ambiente, Secretaria Nacional de Pesca, para que a portaria seja suspensa.